Olá pessoal, meu nome é Alexandre, estou aqui no meu pé de amora gigante, olha o tanto de amora que tem, nós vamos fazer uma colheita, olha isso, está carregado, meu filho está lá, fala um oi, ele gosta de amora, então nós vamos fazer uma colheita, essa aqui é a amora gigante, amora boa, grande, essas ainda não está tão grandona, mas tem, se você procurar, tem as maiores, olha o tamanho, nós vamos colher todas, olha o tanto, todas assim, um pouco, mas os pássaros vêm aí também comer, o bentivio, o sanhas, come muito, e ainda vou mostrar para vocês a colheita, E aí, sabe pessoal, eu e meu filho colhemos um pouquinho de amora, olha que incrível, vamos pôr aqui filho, o tanto de amora, olha isso, lotado de amoras, é amora gigante, uma delícia, e agora nós vamos saborear ela, né filho, ele gosta de amora, ele gosta, então é isso, dá um tchau pessoal, e vale a pena você cultivar no teu quintal e colher amoras gigantes, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu e fui!